Hoje eu vou falar sobre a telepatia e a transmissão de pensamento, segundo a explicação de Neville Goddard. Essa tecnologia, digamos assim, é algo que sempre existiu, porque a consciência é apenas uma. Tudo e todos estão interconectados a partir da consciência da fonte única, embora os corpos físicos e as coisas não pareçam dessa forma para os nossos cinco sentidos. Parece que estamos todos separados, mas somos todos um. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a telepatia indo além do mundo visível para você aprender a se comunicar através dos pensamentos com outras pessoas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Você pode testar as dicas do vídeo de hoje com alguma pessoa com quem você não conversa há algum tempo e ver o que acontece depois. E aí, não se esqueça de voltar aqui nesse vídeo para contar nos comentários. Neville Goddard ensina que o subconsciente transmite ideias de mente para mente por meio da telepatia. Isso acontece o tempo todo? Não há nada de sobrenatural. Pelo contrário, é tudo muito normal. Para entender, pense na internet. O fato de você não enxergar as ondas do Wi-Fi não faz com que a internet não exista. Ela existe e ela entrega as mensagens, pois a telepatia é algo parecido. A gente não enxerga essa transmissão acontecendo, mas ela acontece. E tudo acontece de acordo com a nossa vibração. Os outros refletem o nosso estado, a nossa frequência. Você tem todo o poder. O subconsciente de cada indivíduo se mistura na unidade com a consciência. A consciência do todo, em que estão todas as consciências. Na telepatia, o que nós fazemos é interagir com uma dessas consciências. Afinal, nós estamos todos conectados. Nós fazemos uma sugestão ao outro de uma certa experiência. Nós enviamos uma vibração de amor, de afeto, de saudade. E o outro recebe essa transmissão, como se fosse de um computador para o outro. Nós, seres humanos, compartilhamos a mesma consciência. Ainda que tenhamos corpos físicos separados uns dos outros. Somos como peixes, todos mergulhados em um mesmo oceano. E quanto mais você entende que a telepatia é algo normal, mais você consegue praticar. E aí você imagina uma mensagem sendo transmitida para outra pessoa e ela entra em contato com você. Só que tudo depende da sua vibração. Se você quer que um pretendente, um ficante, um ex-namorado, enfim, alguém específico te mande uma mensagem. Mas você está vibrando em medo, em carência, em mágoa, em raiva, em ressentimento. Não adianta esperar que coisas boas vão acontecer, porque não vão. As outras pessoas vão apenas refletir o seu estado de consciência. Se o seu estado está ruim ou está oscilando, elas também vão oscilar. A sua energia precisa estar limpa. Você precisa estar bem. Os outros vão sempre agir como um espelho. Se nós não estamos bem, isso é o que vai voltar. E quando nós melhoramos a nossa autoestima e o nosso amor próprio, isso também volta. As pessoas passam a nos respeitar mais. Tudo começa dentro. É um trabalho interno. Agora que você já entendeu tudo isso, eu vou explicar como você vai aplicar essa técnica de telepatia. Você vai imaginar que você está interagindo com outra pessoa. Mas você deve se colocar em uma posição maravilhosa dentro desse cenário. Vamos supor que você seja uma mulher que quer fazer telepatia com um pretendente. Um ficante, um ex-namorado e por aí vai. E você quer que ele fique mais conectado a você. Pois bem, você precisa imaginar que você está maravilhosa com a sua autoestima lá nas alturas. Linda, poderosa, gata, com tudo em cima. Literalmente se achando. Você tem que se sentir muito bem. E você tem que imaginar que ele está babando por você. Que ele está apaixonado, interessado, seduzido. Preste atenção nisso aqui. Jamais fique se colocando para baixo. Nem mesmo nos seus pensamentos. Você precisa se colocar para cima. Você tem que se enxergar como a rainha Cleópatra. Cheia de pretendentes aos seus pés. Você tem que imaginar que o pretendente está te mandando mensagem. E que ele gosta mais de você do que você gosta dele. E é importante que nesse exercício você sinta isso. Mesmo que nesse momento você tenha a percepção de que isso não é verdade, para a telepatia dar certo, você precisa desligar esse botãozinho cético do seu cérebro. Pense assim. É muito fácil uma pessoa se apaixonar por outra. É um movimento do inconsciente. Muitas vezes você nem sabe explicar por que você gosta de outra pessoa. Mas você simplesmente gosta. Você se apaixona. E o mesmo acontece com ele. O fato de ele ainda não estar apaixonado, não quer dizer que ele não possa se apaixonar. Ele pode. Mas tudo começa em você. Você precisa dar uma autorização para que isso aconteça. Autorização? Para quem? Para si mesma. Você precisa autorizar a si mesma. para que isso seja capaz de acontecer. Enquanto você ficar contando historinhas de que nenhum homem interessante gosta de mim. Eu sou trai o homem banana. Eu não sou bom ou um bastante. Enquanto você ficar repetindo essas historinhas, não espere nada de bom acontecendo na sua vida. Você precisa se achar. Você tem que se achar gata, maravilhosa, interessante, inteligente. Uma mulher única. Um verdadeiro tesouro na vida de um homem. Você tem que sentir que um homem que tem você ao lado é um homem de muita sorte. Só que isso não pode ser só da boca para fora. Você precisa sentir tudo isso no seu coração. Não adianta ficar falando que você é gata, poderosa, incrível, se você não sente nada disso. Aliás, eu recomendo que você não fique falando esse tipo de coisa para o homem. Você deve usar essas frases no seu pensamento. Mas você não deve falar essas coisas para o homem. Falar que você é maravilhosa e etc. Porque quando a mulher realmente tem boa autoestima, ela não precisa falar que ela é maravilhosa. Ela simplesmente se trata com o devido respeito. E os homens percebem quando uma mulher tem respeito por si mesma. E digo mais. Um homem só tem respeito por uma mulher quando ela mesma se respeita. Quando você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Você precisa ser confiante. Mas essa deve ser uma confiança silenciosa. Você não precisa falar. O que você deve comunicar é a sua energia. É você se sentir confiante. Você gosta de si mesma. Gosta de ser quem você é. E isso naturalmente atrai os outros. Como o mel atrai as abelhas. Então, recapitulando, você deve imaginar que você está interagindo com o seu pretendente. E você deve se sentir com a sua autoestima lá em cima. E se você não consegue fazer isso, pense assim. O que é que uma mulher que se ama faria no meu lugar? Como é que ela agiria? Qual seria a energia dessa mulher? Isso vai te ajudar a se colocar nessa posição de mulher com boa autoestima. Para despertar um certo estado dentro de outra pessoa, esse estado deve primeiro já estar desperto dentro de você. O estado que você quer transmitir para o outro só pode ser transmitido se você acreditar nele. Dar é receber. Dar e receber são uma coisa só. Se você quer que o outro te ame e seja louco por você, então você precisa se amar e precisa ser louca por si mesma. A consciência é uma coisa só. Tudo que nós experimentamos é aquilo que nós somos. Você atrai aquilo que você é. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Agora eu entendi como a telepatia funciona. Agora eu entendi como a telepatia funciona. Eu te convido a se inscrever no canal. E eu deixo aqui também o convite para assistir a mais vídeos. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Assista a mais vídeos. Isso vai te ajudar a entender o que você precisa fazer para desbloquear o fluxo do amor na sua vida. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista gratuita de vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!